Uma formação foi realizada com os agentes de saúde e agentes de combate a endemias na Câmara Municipal de Rolim de Moura. A formação teve como finalidade principal orientar os trabalhos realizados pelos profissionais de saúde. Durante o evento, os profissionais receberam orientações em prevenção de doenças e estratégias para otimizar os seus trabalhos. A iniciativa busca otimizar o máximo possível os serviços prestados pelos agentes, garantindo assim eficiência e eficácia nos serviços prestados à comunidade. Jaysiane Loubak, coordenadora da Atenção Básica de Saúde de Rolim de Moura, fala um pouco sobre a formação. O serviço de média complexidade, como o hospital, SER, Clínica da Mulher, que é um centro de especialidade médica, e também visa a atenção primária, que são as unidades básicas de saúde. Dentro do núcleo da atenção primária, nós temos uma base, que são os nossos agentes comunitários de saúde e também dentro do setor epidemiológico, os agentes de endemia. Com isso, dentro dessa programação de formação, através do nosso secretário de saúde, Carlinhos, e com uma empresa que está nos dando essa assistência, nós estamos trabalhando hoje com os nossos agentes comunitários e os nossos agentes de endemia, onde a gente visa diagnosticar problemas, dar uma formação continuada e tentar qualificar e reorganizar o nosso trabalho dentro do município de Rolim de Moura, através, principalmente, dos nossos agentes comunitários de saúde, que são essenciais no serviço, principalmente da atenção primária, do território, da área. Hoje, o ACS, o agente comunitário de saúde, é quem está mais próximo da população, é quem tem uma visão mais ampla da saúde da família e a gente tem visado trabalhar a formação, a qualificação, a fim de melhorar o serviço da saúde pública em Rolim de Moura. A formação é realizada de forma contínua e busca melhorar os trabalhos do dia a dia dos agentes, como também criar um escopo dos trabalhos a serem realizados a longo prazo, para a prevenção de doenças. A qualificação da atenção primária é essencial para evitar o congestionamento da urgência e emergência, como os trabalhos realizados na UPA e no Hospital Municipal. A formação também envolverá demais profissionais de saúde no futuro, para otimizar o máximo possível a saúde pública na região.